Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News. Quinta-feira, 21 de outubro de 2010, a marca norte-americana de produtos infantis Graco vai realizar o recall de 2 milhões de carrinhos de bebê defeituosos. Eles oferecem risco de estrangulamento e até morte. Segundo a empresa, cerca de 2 mil desses produtos estão no Brasil. A convocação foi motivada por nove acidentes envolvendo bebês nos Estados Unidos. Quatro crianças morreram. O recall envolve os modelos 4, 4 Stroller e Metrolite. A Graco brasileira colocou à disposição o telefone 0, operadora 11, 3017-5300 para mais informações. E o Procon de São Paulo lançou hoje um canal de atendimento eletrônico para reclamações sobre compras feitas pela internet. O site entra em operação amanhã. Segundo o Procon, a previsão é que o atendimento online seja estendido para demandas que envolvam qualquer meio de consumo. Por enquanto, o novo canal é exclusivo para quem contratou via web e está disponibilizado no site www.procon.sp.gov.br. Após análise da reclamação, o consumidor recebe uma mensagem esclarecendo quais os seus direitos e informando se há ou não necessidade de envio de documentos e outros dados. As empresas serão informadas pelo Procon através de uma carta de informação preliminar enviada eletronicamente. Caso não haja solução, será instaurado o processo administrativo. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal confirmou mais três mortes pela superbactéria. De janeiro até o dia 15 de outubro, 18 pacientes morreram por conta da KPC. No mesmo período, foram registradas 183 pessoas portadoras da bactéria. 46 delas tiveram infecção. O governo distrital vai gastar 10 milhões de reais com compras de emergência para os hospitais locais. O Ministério da Saúde confirmou ontem que a superbactéria também chegou a São Paulo e ao Paraná. O uso indiscriminado de antibióticos é um dos culpados pelo surto. O governo federal quer regulamentar a venda desse tipo de medicamento. A audiência de instrução do caso Méssia Nakashima, no Fórum de Guarulhos, na Grande São Paulo, entra no quarto dia de interrogatórios. Os dois suspeitos de assassinar a advogada, o policial militar reformado Misael Bispo de Souza, ex-namorado de Mércia, e o vigia Evandro Bezerro da Silva, serão ouvidos hoje. Os dois negam o crime. Mesmo que esta seja a última sessão, a sentença judicial pode demorar. Após o término da audiência, os advogados de defesa têm cinco dias para entregar as alegações finais. Só então o juiz decide se manda ou não os dois réus à júri popular. Mas ainda existe um outro entrave jurídico. Na próxima quarta-feira, o Tribunal de Justiça de São Paulo vai decidir se o processo é da competência da comarca de Guarulhos, onde o crime teria começado, ou das cidades de Nazaré Paulista, onde o corpo de Mércia foi encontrado. Se a comarca mudar, tudo começa do zero. Previsão do tempo. A massa de ar seco que cobre em São Paulo começa a perder força a partir de amanhã. As pancadas de chuva que deram uma trégua ao paulistano voltam à capital nesse fim de semana. Mesmo assim, faz calor nos próximos dias. O calor provoca aumento de nuvens amanhã em São Paulo, mas não há previsão de chuva, máxima de 29 graus. Sábado de sol e calor. Com o aumento da umidade do ar, chove à tarde. Uma nova frente fria começa a se aproximar no domingo. O sol aparece entre muitas nuvens. O tempo abafado provoca pancadas de chuva a partir da tarde. Tudo igual na segunda-feira, máxima de 28 graus. A seguir, um sutiã de 2 milhões de dólares. Música Música Legenda Adriana Zanotto